Oi gente, já cheguei, tô aqui em casa, se for pra mim falar a verdade pra vocês, eu tô me sentindo péssimo e eu não quero ficar ligando câmera pra falar pra vocês, gente, não estou bem, gente, estou me sentindo péssimo, gente, estou triste eu não quero ficar ligando a câmera pra isso, gente, tá? Então, tô fazendo aqui alguma coisa pra eu comer, pra eu poder ir dormir depois, acabei de chegar do meu serviço e vou deitar na cama e tentar dormir, porque na noite passada eu fui dormir, que já era hoje, mais de 6 horas da manhã eu estou tendo dias horríveis, gente, horríveis, aí eu vou deitar na cama e eu preciso de dormir, gente, vou jantar aqui a minha janta Aqui tem um arroz que eu fiz domingo, aqui tô fritando uns frangos E aqui tem uma saladinha de tomate Essa daqui é a minha jantinha de hoje, gente O arroz, o frango E o tomate, ó Aqui, gente, ó Coloquei aquela guirlanda que eu ganhei da família Evaristo, tá vendo? Aqui na porta do banheiro, ó Viu? Que daí você chega aqui e você já olha, ó Eu não grudei ela na parede, não Eu grudei aqui, ó, nesse negócio aqui Que daí termina lá do outro lado Ó Ali, ó, amarrei ele aí Tá vendo? Nesse suporte, colocar a toalha E coloquei aqui na porta Ó, gostei bastante Muito obrigado, família Evaristo Pelo carinho e pelas tantas coisas que vocês me deram Muito obrigado mesmo, gente Curtam o vídeo e se inscrevam no canal Se vocês não forem inscritas ou inscritos Gostei no mercado, comprei algumas coisas Comprei aqui essa bolachinha aqui de coco Que eu gosto bastante Comprei bom bril porque o meu tinha acabado Comprei esse brilho alumínio aqui Porque o meu tinha acabado também Eu gosto de usar isso aqui nas panelas Lógico, né, gente? E daí eu precisava de um sabão em pó E esse aqui estava na promoção, gente Por três e pouco, ó Só que esse daqui, ele tem um problema Ele não faz muita espuma E você tem que colocar bastante e acaba rápido Por isso que depois eu sempre estava errando Na hora de colocar os outros Porque os outros você põe um pouquinho de sabão E já lava sua roupa e já faz tudo Esse aqui você tem que colocar mais sabão Porque senão não lava sua roupa Mas ele estava mais barato Trava três e pouco E eu precisei comprar desse Então, mas depois eu lembrei que ele faz isso Mas enfim Ele não espuma muito esse aqui, gente Rapidinho você tem que comprar outro Aí acaba não compensando Mas enfim Aí passei no mercado e comprei isso E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.